Eu andei perdido Não achei sentido Nem aquele sabor Em nenhum verbo amar Mas um dia lá do céu deixeste aqui E Deus fez o resto guiou-te para mim E hoje sei o que é o amor Vejo o mundo de outra cor Porque tenho um anjo como tu E hoje sei o que é paixão Já não vivo sem razão Porque tenho um amor como nenhum E um anjo como tu Eu andei sozinho Nos ventos de paixão E nunca encontrei Não deixei Vestido Para este coração Nos corações que amei Mas um dia lá do céu deixeste aqui E Deus fez o resto guiou-te para mim E hoje sei o que é o amor Vejo o mundo de outra cor Porque tenho um anjo como tu E hoje sei o que é o amor E hoje sei o que é paixão E hoje sei o que é o amor Vejo o mundo de outra cor Porque tenho um anjo como tu E hoje sei o que é paixão Já não vivo sem razão Porque tenho um anjo como tu Porque tenho um anjo como tu E hoje sei o que é o amor Já não vivo sem razão Já não vivo sem razão Porque tenho um anjo como tu E hoje sei o que é o amor Eu ando como tu O 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 Hoje sei o que é paixão Já não vivo sem razão Porque tenho um amor como nenhum Eu acho como tu Eu acho como tu